Sobre o aplicativo Obras do Pac, a gente desenvolveu um aplicativo utilizando dados abertos. Então, daqui a pouquinho, daqui a uns 30 segundos, quem puder participar, a gente vai falar sobre esse aplicativo. Então, aplicativo Obras do Pac, aqui no espaço multiuso, espaço novo aqui no FIS. Então, pessoal, aplicativo Obras do Pac é uma maneira divertida de conhecer o futuro do Brasil. Dados abertos, open data e o que a sociedade pode fazer. Então, aqui no FIS a gente está vendo algumas iniciativas de algumas pessoas de pegar dados abertos e criar aplicativos. Está acontecendo até um evento onde as pessoas estão fazendo isso. E a gente se sentiu bastante motivado em fazer isso alguns dias atrás. Mais ou menos, acho que talvez um mês atrás a gente começou a fazer um aplicativo e hoje a gente vai mostrar para vocês. Então, a gente baseou ele todo em software livre. Ele é um aplicativo que uma parte dos dados está nas nuvens. A gente utiliza a Amazon. E a gente não tem nenhum vínculo com o partido político e também não tem nenhum vínculo com o governo nem nada. A gente só pegou os dados, qualquer pessoa que poderia fazer isso, e a gente montou um aplicativo. Então, pode só passar. Bom, o aplicativo Obras do PAC é uma iniciativa de criação de uma ferramenta pública para tomada de decisão utilizando os dados, os empreendimentos do PAC. Divulgados pelo governo no portal dados.gov.br no formato open data. Não sei se vocês conhecem, mas existe um padrão, né? Você pode liberar os dados. E quando esse dado se torna público, qualquer pessoa pode utilizar e fazer aplicativos como esse. Então, a gente fez isso. Então, o aplicativo tem uma versão web, ele tem uma versão para celulares Android e iPhone. Ele é gratuito. Ele é um aplicativo divertido, colaborativo. Então, desde que a gente lançou o aplicativo, algumas pessoas começaram a falar que podia melhorar aqui, mudar ali. E a gente foi pegando essas sugestões e foi melhorando. Então, algumas pessoas têm utilizado, a gente está verificando o número de acessos. A gente tem visto que algumas pessoas têm ficado interessadas. E também não está ligado a partidos políticos. A gente não fez isso para derrubar governo, nem para apoiar governo. É só para pegar os dados do PAC. Então, por exemplo, será que o estádio de futebol da minha cidade está pronto? Será que a rodovia X foi feita? Quantos porcentos estão concluídos? E etc. Então, essa aqui é a cara dele na parte de celulares. Então, isso aqui é uma versão que funciona para Android e para iPhone. A gente está querendo soltar o mais breve possível no Apple Store e no Google Play. Então, quem quiser testar esse aplicativo, ele é gratuito. Vai ter o meu e-mail no final do slide. Só me manda um e-mail. Como está em uma versão beta, a gente ainda está controlando um pouco. A gente está testando, está vendo se está bem certinho, não tem nenhum bug. E a gente ainda não liberou no Google Play nem no Apple Store. Mas isso está bem próximo de sair. Então, aqui eu consigo saber quais são as cidades com o maior número de empreendimentos. Ali a gente está analisando o estado do Mato Grosso do Sul, um lugar que eu gostaria muito de morar lá. Principalmente em Campo Grande, de repente, tem uma fazenda lá. Numa cidade próxima. Ou talvez morar em Bonito, não é a questão? Bom, então a gente tem lá no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem Campo Grande, tem Dourados, Corumbá, não informado. A gente percebeu que alguns dados, quando a gente tratou, acabaram caindo na condição de não informado. E a gente consegue saber, por exemplo, na cidade de Angélica, a gente tem dois empreendimentos. Então, quando eu clico na cidade de Angélica, ele abre para mim ali um mapa e também indicadores. Então, no próximo slide, a gente tem ali os empreendimentos em Campo Grande. Eles estão concentrados ali. A gente percebeu que a base que o governo soltou, a parte de latitude e longitude, nem sempre está 100%. Então, teve empreendimentos que a gente viu que caiu ali no mar, alguns caem próximo do lugar. O ideal seria que fosse latitude e longitude bem certinho, para você conseguir saber, ah, esse empreendimento está aqui. Se você quiser pegar o seu carro e ir lá, ver se esse empreendimento realmente existe, se ele está sendo feito, qual estágio que ele está, a gente como cidadão, a gente poderia fazer isso. Não sei quantas pessoas se interessam com os gastos públicos, mas eu acho que afeta a vida de cada um de nós, né? Se a gente não cuidar disso, as coisas complicam. É igual ao nosso dinheiro. Se a gente não cuidar, alguém vai cuidar para a gente e vai ser um problema grande. Então, ali, quando eu clico em cima do pontinho, ele me mostra, por exemplo, que aquele empreendimento é uma creche, então é uma pré-escola, tipo B. Então, a gente só pegou os dados do jeito que estava na base e o investimento foi de R$ 1.322.382. Aí, os investimentos entre 2011 e 2014, zero, e pós-2014, zero. Então, quem quiser saber o que cada coisa significa, o governo disponibilizou o dicionário de dados. Então, a gente não criou nada, a gente não interpretou os dados. Isso tudo está no dicionário de dados, soltado pelo próprio Ministério do Planchamento. Ali a gente tem um gráfico onde eu consigo saber, né, naquela cidade, quantos empreendimentos estão em ação preparatória. Então, eu tenho ali mais ou menos 27, 26 empreendimentos em ação preparatória. E eu tenho mais ou menos 3 concluídos, né, ali entre 0 e 5, tantos em contratação e tantos em execução ali, 4 mais ou menos. Então, eu posso olhar a minha cidade, eu quero saber. Ah, eu sou de São Paulo. Quantos empreendimentos tem em São Paulo? Quais são esses empreendimentos? Quanto que vai ser gasto naquele empreendimento? Se ele já começou, se ele já terminou, se está em ação preparatória? Então, eu tenho uma ferramenta de tomada de decisão. Algo interessante é que, se eu vou fazer um investimento numa cidade, de repente eu sou uma rede de varejos, por exemplo, e eu quero começar uma loja, uma loja nova, uma cidade. Eu posso olhar se o governo vai fazer um investimento naquela cidade. Então, se o governo, de repente, falar, eu vou construir uma estrada, eu vou construir um porto, ou eu vou construir alguma coisa que vai trazer benefício para a sociedade, é bem provável que aquela cidade vai crescer. Então, a gente tem visto o crescimento do norte e nordeste, bastante acelerado, e muito em função das obras do pacto. Então, de repente, eu estou com o interesse de montar alguma coisa, ou até de mudar de cidade, eu posso utilizar dados do governo para tomar uma decisão. Então, a gente tem visto que isso sempre foi feito, que as pessoas sempre utilizaram dados para tomar algumas decisões, principalmente se esses dados são tão importantes como os dados das obras do pacto. Acaba que a gente fica mais monitorando se o nosso estádio está pronto. Então, por exemplo, se eu sou torcedor de um clube específico, eu quero saber se o meu estádio está pronto. Mas, além do estádio, tem muitas outras coisas mais importantes do que simplesmente ficar controlando o estádio. Então, vou passar um pouquinho. Essa é a versão web. Então, além de uma versão do celular, a gente disponibilizou um site na internet. A gente colocou o servidor para suportar esses acessos. Por enquanto, está suportando. Vamos ver se hoje vocês conseguem derrubar o servidor. É muito fácil, porque não é uma máquina muito boa. Então, se muita gente acessar, de repente pode ficar fora. Mesmo estando na nuvem, é possível escalar. A questão é só, de repente, escalar a parte financeira. Como a gente está financiando, de repente, para suportar todos os acessos, a gente vai precisar de uma máquina muito boa. E a gente tem interesse de manter, mas nem sempre isso vai ser possível. Mas, por enquanto, ele está acessando. Dia 25 saiu uma reportagem na Band News e ele suportou. Então, saiu na Band e não caiu. Então, acho que, de repente, não vai cair. A gente espera. Então, ali, pessoal, eu tenho o percentual de empreendimentos por estágio. Quantos porcentos estão concluídos? Quantos estão em licitação? Quantos estão em obras? Eu consigo saber o investimento por estado? Eu tenho um mapa de investimento. Então, isso aqui a gente utilizou o Google. Então, para quem gosta de programar, a gente fez a integração com o Google. É bem nítido que São Paulo é o estado que mais recebeu e vai receber investimento do governo. Isso é bom para quem mora lá. A gente vê que outros estados que estão um pouco mais claros, mais claros, eles estão recebendo menos investimento. Isso não é uma coisa nova, mas é legal a gente ver isso daqui, porque fica bem nítido como algumas regiões recebem mais investimento. Isso daí não é uma crítica nem nada, mas é só a realidade. São Paulo acaba recebendo mais investimento, Rio de Janeiro também, Minas. Bom, pode passar. Ali a gente tem investimentos por estado. Aí a gente consegue, na própria aplicação, eu posso clicar e ela, em tempo real, ela me mostra. Eu quero só ver valores de 2014, quero só ver 2011 a 2014, investimento total. Ali eu tenho investimentos por estado e estágio. Então, quantos estão em obra? Quantos estão concluídos? Pode passar. A gente tem um mapa, outro mapa, só que esse mapa ali é um pouco mais completo. Eu consigo ali selecionar o estado, selecionar o estágio e selecionar o órgão. E aí eu vou ter todas as obras plotadas na latitude e longitude oferecidas pelo governo. Então, se de repente você selecionar um aplicativo e o empreendimento estiver num lugar que não é o empreendimento, não foi a gente que criou essa base. Então, se ele for apontado lá no mar, que tem alguns que aparecem, é porque a latitude e longitude cedida naquele arquivo está assim. Aí a gente até pede para quem mantém a base, se puder, passar as coordenadas exatas. Porque até se a gente tiver o endereço da obra, a gente consegue pegar o ponto dele. A gente consegue cruzar isso por Google e pegar o dado, a latitude e longitude correta. Bom, a gente montou um Cubolap. Não sei quem tem familiaridade com isso. Isso não é o tipo de aplicação que, de repente, pode ficar assim tão exposta na internet. Porque o Cubolap, ele tem que fazer uma série de consultas em tempo real. Então, a performance disso é um pouco inferior a, de repente, você deixar os dados já trabalhados. Então, o que acontece? O que a gente está estudando? Isso pode até servir como um estudo de caso para a gente. Quantas pessoas será, simultaneamente, eu posso ter consultando um Cubolap aberto, como esse? Então, ali eu tenho dimensões. Eu tenho dimensão digs, que tem ali a parte de sub-eixo. Eu tenho empreendimento, eu tenho estágio, geografia, executores. Então, quem está fazendo aquela obra? Eu tenho órgãos, eu tenho algumas datas. Eu tenho uma dimensão chamada emblemática. Tem a quantidade, investimento total, valores entre 2011 e 2014. E valor para 2014. O que significa isso, pessoal? A gente montou um vídeo que mostra melhor como que a aplicação funciona. Aqui, a gente não consegue ver isso funcionando. Mas na apresentação tem esse vídeo. Mas significa que se você pegar qualquer dimensão, com qualquer métrica, isso é típico de uma ferramenta de BI, só que a gente está falando de uma ferramenta que é código aberto, qualquer um pode usar, você consegue cruzar as informações. Então, se eu quero saber agora, nesse momento, eu vou na aplicação lá e coloco, eu quero saber em qual estágio os empreendimentos estão, eu quero saber quem está executando aquela obra, para qual órgão, em qual tempo, com tais métricas. Ele vai gerar em tempo real a resposta para aquela consulta. Dessa forma, eu não tenho o que pedir, de repente, para a área de TI um relatório. Eu já construo o meu próprio relatório, usando uma ferramenta OLAP. No vídeo, isso fica bem mais nítido. E também usando a aplicação. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, quem não conhece o PAC, é o Programa de Aceleração do Governo, e tem ajudado bastante cidades. Pode ser, né? Então, dados abertos. Dados abertos. Aqui tem uma pequena definição de dados abertos. Eu vou acelerar um pouquinho. Depois eu vou liberar essa apresentação para todo mundo. Se puder, só mostrar para mim. Bom, dados abertos, ele tem três leis. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe. Se não estiver aberto e disponível, em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Eu queria fazer um elogio para o pessoal que liberou a base da obra do PAC. Foi muito fácil para a gente trabalhar com essa base. Porque eles contaram um arquivo CSV, existia um dicionário de dados muito bem fácil de entender. Então, para nós, trabalhar esses dados foi fácil. A gente não teve dificuldade. Então, para quem está interessado em soltar dados abertos, dados de governo, se puder fazer igual o pessoal do Ministério do Planejamento fez, com os dados do PAC, a gente agradece. Porque ficou fácil de trabalhar. se algum dispositivo legal não permite sua replicação, ele não é útil. Então, essas informações que eu tirei aqui, a gente tirou do site do governo, dados.gov.br, barra dados abertos. É um portal muito legal. Desde que a gente conheceu, a gente ficou muito motivado, a gente viu muita coisa boa lá. E a gente tem que trabalhar. Então, tem oito mandamentos dos dados abertos. Então, ele tem que ser completo, primário, atuais, acessíveis. Processáveis por máquina. Isso é importante. A gente utiliza a ferramenta DTL. Porém, se o dado não é processável por máquina, a gente consegue fazer isso, mas leva muito mais tempo. Então, se o dado não tiver, não ser possível ser processado por máquina, ele não está dentro dos oito mandamentos dos dados abertos. Acesso não discriminatório. Então, essa pessoa pode acessar, a outra não. Formatos não proprietários e livros de licença. Então, não adianta soltar o dado no formato de um programa que só determinada empresa pode pegar. Tem que ser um padrão aberto. Posso me dar de favor? Então, quem quiser conhecer mais sobre iniciativas de outros governos, tem esse site que foi divulgado numa lista do próprio governo. Uma lista de pessoas interessadas nesse assunto. E lá tem Estados Unidos, como é que eles estão fazendo, outros países. e bem interessantes as iniciativas de outros países. O Brasil, o portal é dados.gov.br. Então, esse é o portal do governo brasileiro. Eu conheci as pessoas que estão trabalhando nesse portal. Foi muito bacana. Tem um que eu queria conhecer, pensei que ele ia estar aqui, mas ele parece que não pode vir. Mas é uma iniciativa muito boa. Esse foi um dos dados brutos que a gente usou. Então, quem quiser fazer uma aplicação igual a nossa, até querer fazer o Obras do Parque versão 2.0 de alguém, quiser contribuir com o nosso, esses são os dados. Então, nesse dataset, e ali explica tudo sobre a fonte. Próximo slide, por favor. Bom, como é que surgiu a ideia do aplicativo? Então, foi enviado um convite para a comunidade, pedindo voluntários para o desenvolvimento de um aplicativo usando dados abertos. Então, eu vou mostrar o e-mail para vocês, no próximo slide. É, por favor. Então, o Nitae Silva, ele mandou um e-mail assim, Amigos, ontem foram catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, os dados do Parque. Os arquivos contêm dados de todas as obras do Parque. Para cada obra existe a posição geográfica, o que possibilita uma série de aplicativos interessantes. Alguém, a fim de criar um aplicativo como esse, os dados estão aqui. Bom, a gente viu esse e-mail, particularmente eu, eu li esse e-mail, eu estava na aula, era um sábado, e eu falei, caramba, eu? Eu mesmo, como brasileiro, eu quero ver esses dados. Eu quero pegar esses dados e manipular ele, no sentido de mostrar informações, não no sentido de manipular. Quero pegar os dados, pegar os dados exatamente como eles estão, e montar um aplicativo. Já que existe esse convite, né, eu vou fazer isso. Então, junto com a equipe, a gente pegou e fez esse aplicativo. Tá? Então, as listas, quem tiver interesse nesse tipo de assunto, tem várias listas. Então, tem lista, traço, inda.gt3.com.br e várias outras listas que o pessoal troca. Tem o pessoal de Transparencia Hacker, que ajuda bastante nesse sentido. Aqui mesmo, no FIS, a gente tem iniciativas nessa área. Bom, etapas do projeto. Então, análise do negócio, adicionar de dados. A gente fez a parte de ETL, a gente montou o CuboLab, Dashboard, bastante teste. Muita gente ajudou pra testar. E a gente ainda tá fazendo melhorias nesse aplicativo. Ele tá dando um trabalho até hoje. E a gente tá fazendo isso com nossos recursos. A gente não teve ajuda financeira do governo. Ninguém colocou dinheiro nesse projeto. A gente colocou nosso próprio recurso. Então, o que foi utilizado? Linux. O servidor, ele é um servidor Linux. Foi usado Pentaho, foi usado Highcharts, Google Maps, PostgreSQL, Amazon AWS. E alguns brasileiros, apaixonados por desenvolvimento de aplicativos para tomada de decisão. Então, isso foi o que foi utilizado. A gente usou software, hardware e pessoas. A gente divulgou esse aplicativo no dia 6 de julho de 2012, no TDC 2012, na trilha de dados abertos. Quem tiver interesse, aqui tá o link do evento. Uma iniciativa muito interessante do pessoal que fez isso. Eu queria até parabenizar. foi um evento muito legal. A gente teve bastante palestras sobre dados abertos, interessantes. E agora a gente tá aqui no Fizzly. Até queria agradecer a oportunidade que algumas pessoas me deram. Isso não foi uma palestra que foi escrita. Até porque, quando abriram as inscrições, esse aplicativo nem existia. E acabou que... Ele acabou arrumando um espaço nessa área, que é uma área de improvisos. E a gente conseguiu mostrar. Tá? Mas, eu queria agradecer a oportunidade. Bom, a gente divulgou um link no YouTube. Então, nem sempre você vai ter uma familiaridade com uma ferramenta Olap ou com um aplicativo como esse. Então, pra quem não quer testar, mas quer ver como é que ele é, tem o vídeo no YouTube. A gente vai liberar esses slides e aí vocês podem baixar o vídeo. Próximo slide. Pode passar? Bom, agora o mais interessante. No dia 25 de julho de 2012, foi publicada na BandoBand News a primeira reportagem sobre o aplicativo. Então, saiu lá. Cotidiano. Brasileiro cria navegador para acompanhar as obras do Pato. Então, a gente ficou muito feliz com essa notícia. Saiu na Bande, já é uma coisa legal. Mostrando essa iniciativa que a gente teve. Quem quiser acessar o link, tá lá. Quem quiser divulgar também, pode divulgar. A gente fica bastante feliz com isso. Pode passar? Então, essa foi a reportagem, né? Que fala ali como está o andamento das obras do Pato. A construção da usina interrelétrica de Belmonte já se iniciou? Foram essas questões que despertaram o interesse do desenvolvedor de software que caiu grande e solto. E aí vai falando, né? Fala também que não foi um projeto feito só por mim. Teve uma equipe e ajudou muito. Uma equipe muito boa. E a gente conseguiu fazer umas coisas interessantes. Deixa eu passar? Bom, quais são os futuros do aplicativo? Publicar no Google Play, na Apple Store, as versões para celular. Lidar com o crescimento do aplicativo, custos, desafios, novas ideias, melhorias. E divulgar o aplicativo. A gente tem a intenção de divulgar o código dele também. E para isso a gente está trabalhando para ficar uma coisa bonita. Para depois vocês não olharem nossos códigos e falarem nossa, foi assim que eles fizeram? Então a gente quer deixar os códigos bem legais para vocês poderem aproveitar. Então é isso, pessoal. Vou deixar os meus contatos no próximo slide. Então, quem quiser me encontrar no Twitter, eu vou divulgar essa apresentação no blog.professorcoruja.com. Lá tem várias dicas desse mundo de tomada de decisão livre. e tem meu e-mail também. Então quem tiver interesse de testar o aplicativo, manda um e-mail para caio arroba it4bis, it4bis.com.br e a gente vai mandar esse aplicativo por e-mail. E eu acho que mais uns 10, 15 dias vai sair no Google Play e depois, assim que a Apple aprovar, entra no Apple Store. Então eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade e mostrar um pouquinho o que é possível fazer com o software livre e dados abertos. E é isso, pessoal.